Olha aí rapaziada, esse é o clube do balanço Muito prazer, que honra, que beleza A gente pra viver bem nesse mundo Tem que ser um pouco mais inteligente Como já disse a minha velha avó Macaco velho não põe a mão na cumbuca Com o meu avô eu aprendi que não se cutuca a onça com a vara curta Mas quando minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco Eu não quis ouvir, eu não quis ouvir Só fui ouvir um tio malandro que eu tinha quando ele me dizia Como é que é, meu? Segura, nega Segura, nega Segura, nega, viu? Segura, nega A gente pra viver bem nesse mundo Tem que ser um pouco mais inteligente Como já disse a minha velha avó Macaco velho não põe a mão na cumbuca Com o meu avô eu aprendi que eu se cutuca a onça com a vara curta Mas quando minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco Eu não quis ouvir, eu não quis ouvir Só fui ouvir papai amado numa boa quando vai me dizer Segura, nega Segura, nega É verdade que o machão moderno gosta de gravato de trabalho É verdade que a mulher moderna gosta de carro e de dinheiro Como já dizia o velho Luizão Vague nele sempre que puder no fio Segura, nega, viu? Segura, nega Segura, nega Segura, nega Segura, nega Eu passei a minha vida toda segurando as nega E agora, meu O que faço eu? Eu Segura, nega Segura, nega Eu Seguro a nega Segura, nega Segura, nega Segura, nega Segura, nega Segura, nega Eu quero ver Segura, nega Segura, nega Não dá moleza não, vai, meu compadre Boa do balanço É Tem coragem? Então cai dentro Chega no surigo, meu compadre Vem que vem, vai Anoção Doce no surigo, meu compadre Doce no surigo, meu compadre Doce no surigo, 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 doce no surigo. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau